Pessoal, eu vim aqui na garagem para poder fazer uma pequena limpeza aqui no golzinho do canal. Eu quero estar trocando uma ideia com vocês referente a instalação de engate de reboque. Eu estou pensando em colocar, porém, fui fazer um pequeno estudo dentro do poder normativo, das resoluções do CONTRAN, e me deparei com a atualização da resolução 937, resolução essa que eu vou estar deixando na descrição e vou estar debatendo um pouco sobre ela aqui com vocês. E para quem tem dúvidas sobre engate de reboque, aí está a imagem do gol aqui sem ele. Eu vou estar colocando na imagem aí, na edição, aquela bolinha de engate para vocês estarem observando. Porém, essa resolução do CONTRAN, ela está trazendo que os veículos agora, não é que seja proibido instalar o engate, mas tem que seguir os padrões e os critérios específicos que são estabelecidos pelo CONTRAN. E eu não sei, eu vou pesquisar, quem souber, já deixa aí no campo dos comentários, já interage com a gente aqui nesse vídeo. Eu não sei se na tabela, eu tenho o manual de proprietário desse veículo, eu tenho ainda um veículo de época, mas a gente ainda tem tudo dele. Então, eu vou estar verificando no manual do proprietário do Gol Geração 2, se lá ele tem as especificações que permite colocar o engate. Porém, aqueles veículos que não passam o CONTRAN, não pode estar instalando aquelas bolinhas mais de engate ali não. A resolução é a 937 e essa resolução é desse ano agora. Veja, porque tudo que eu vou fazer no veículo, ou qualquer veículo automotor, eu antes pesquiso. Vou pesquisar e me deparei com a 937, a resolução do CONTRAN, essa que está aqui na descrição. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, não importa se é um carro de época, se é um carro novo, quanto tempo de uso ele tem, o ideal é que você sempre cuide do seu bem. Estou aqui hidratando o painel, está vendo? Está vendo? Dando a hidratada com o produto aqui, deixando sempre no talento, olha o brilho que o painel fica. Está vendo? Sempre assim, um carro com quase 30 anos de uso. Olha aí, olha lá. É brincadeira? Então vamos lá, gente. Vamos estar lendo aqui a resolução 937 do Conselho Nacional de Trânsito. Vejam só. Dispõe sobre o dispositivo de acoplamento mecânico para reboque em gato, utilizado em veículos com peso bruto total de até 3.500 de quilograma e de outras providências. O Conselho Nacional de Trânsito, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 1º do artigo 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, e com base no que consta nos autos do processo administrativo de número tal, resolve. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre o dispositivo de acoplamento mecânico, reboque em gato, utilizado nos veículos com peso bruto total de até 3.500, que possuam capacidade de tracionar reboques declarada pelo fabricante ou importador, e que não possuam engato de reboque como equipamento original de fábrica. Então, vejamos, sobre o entendimento dessa resolução, é notório observar que o veículo que já vem de fábrica com a capacidade já de fazer a instalação desses engates de reboque, fica liberado, tá vendo? Agora, os veículos, olha só, pelo fabricante ou importador que não possui engato e reboque, aí eles colocam assim, eles querem que o veículo esteja de acordo com a determinação dessa resolução. Observe o artigo 2º. Os engates utilizados em veículos automotores com até 3.500 deverão ser produzidos por empresas registradas junto ao Instituto Nacional de Meteorologia de Qualidade e Tecnologia, Inmetro. Parágrafo único. A aprovação do produto fica condicionada ao cumprimento de requisitos estabelecidos pelo regulamento do Inmetro, que deverá prever, no mínimo, a apresentação pela empresa fabricante de engates de relatório de ensaio realizado em protótipo de cada modelo de dispositivo de acoplamento mecânico proveniente de laboratório independente com o promotório de atendimento dos requisitos estabelecidos. Artigo 3º. Os fabricantes e importadores de veículos de que trata esta resolução deverão informar ao órgão máximo executivo de trânsito da União os modelos de veículos que possuem capacidade para tracionar reboques, além de fazer constar no manual do proprietário as seguintes informações. Exatamente aquilo que eu falei para vocês. Eu vou estar verificando no manual do meu veículo se o Gol Geração 2 atende os requisitos dessa nova resolução, que é agora. Eu vou voltar. Olha de quando é essa... Eu vou maximizar um pouquinho aqui. Olha de quando é essa resolução. Resolução do Contran de número 937 de 28 de março de 2022. É o ano que estamos em vigência aqui, tá vendo? Eu já estava pensando em instalar esse engate de reboque. Porém, vou pesquisar primeiro através do poder normativo para ver se eu não vou ter complicações. Eu gosto de andar 100% correto. Então, já estou vendo aqui, tá? Eu vou deixar na descrição essa resolução e vocês vão estar checando no manual do proprietário do veículo de vocês se o veículo de vocês pode estar instalando ou não. Eu vou trazer a parte 2 desse vídeo porque eu vou pesquisar o máximo para ver se eu não terei problemas. E se eu não tiver problemas, eu vou fazer a instalação desse engate de reboque. Caso venha aparentar que vai ter problema, eu já vou dispensar essa instalação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de avaliar. Se possível, comentar. Se não é inscrito, clica no link aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações. Lembrando, somos assessoria de trânsito para todo o Brasil em direito de trânsito e assessoria em direito do consumidor. Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou. E até... Até mais. Tchau.